Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Na última Assembleia dos Bispos tratamos de um assunto que vai voltar durante este ano várias vezes entre nós Se nós pensarmos na grande maioria do povo de Deus e você, na maior parte das pessoas que me escutam agora nós encontramos exatamente essas pessoas que são os cristãos batizados Alguns cristãos são ordenados o sacramento da ordem que constitui um diácono, um bispo, um sacerdote mas a grande maioria dos cristãos recebeu o sacramento do batismo mas não é uma segunda categoria como se os ordenados fôssemos mais importantes do que os cristãos ao contrário aquilo que nós recebemos como sacramento é feito para nos colocarmos à disposição da vivência cristã de todos de todos os fiéis os fiéis leigos, os cristãos batizados e nós todos estamos presentes no meio do mundo mas eu dedico o meu tempo especialmente para a evangelização para o trabalho específico interno da vida da igreja a grande direção de presença de cada cristão leigo é em primeiro lugar fermentar os diversos ambientes com os valores do evangelho nos próximos meses nós conversaremos também sobre um grande desafio que é a questão da política uma vez uma pessoa no lugar em que eu trabalhava se apresentou dizendo que a igreja poderia apoiar a sua candidatura a um determinado cargo o argumento era este se a igreja me apoiar eu vou garantir terrenos para a igreja benefícios e daí por diante eu com delicadeza mas com firmeza respondi àquela pessoa isso aqui se torna moeda de troca o que interessa à igreja de Jesus Cristo é que o cristão esteja presente no seu ambiente não para fazer um lobby em favor da igreja católica para defender eventuais interesses materiais mas para defender a verdade do evangelho este é que é o grande problema quando nós encontramos grupos religiosos que querem se organizar fazer grupos de pressão para conquistar posições e cargos e podem ser católicos ou não estes grupos nós acabamos estragando tudo o que importa é que nós cristãos tenhamos critérios jeitos de agir de pensar palavras adequadas comportamento que manifeste o evangelho no qual acreditamos esta é a proposta da igreja nós queremos conversar várias vezes sobre este assunto da presença da igreja no meio do mundo a igreja é um sinal de salvação para o mundo inteiro Deus quer salvar a todos Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade o grande concílio Vaticano II e celebramos nestes anos até o ano que vem o cinquentenário do concílio Vaticano II tem uma constituição chamada luz dos povos um ungêncio em latim Cristo que é a luz dos povos e a igreja que tem que viver este mistério da lua Cristo é a luz e a lua reflete a luz do próprio Cristo e a igreja tem também uma tarefa de servir a humanidade houve um documento do concílio Vaticano II chamado em latim Gaudium et Spes alegrias e esperanças que mostra como a igreja precisa ser presente no meio do mundo e aqui está o grande desafio nós para estarmos presentes no mundo podemos até dizer assim a fé é uma coisa individual particularizada ou então eu posso buscar apenas uma espécie de tábua de salvação diante do relativismo diante dessa mentalidade laica terrível que vigora na sociedade e nem sempre o cristão consegue recolher o sentido adequado da sua presença no mundo e ele fica jogando para lá e para cá quando o cristão ele precisa ter essa consciência clara de como vai agir no mundo sem fazer uma briga entre as duas realidades a igreja e o mundo de fato muitas vezes esta briga essa dicotomia entre a igreja e o mundo permanece quando pessoas dispensam a igreja na hora de viver como um participante da sociedade ou da política então a gente diz assim devoções de um lado negócios à parte eu quero viver por minha conta sem prestar atenção no fato de que a minha fé deve iluminar todos os meus pensamentos todos os meus gestos quando o cristão batizado vive na família no trabalho nas organizações sociais ele precisa aprender a cada momento entrar em todas essas estruturas e testemunhar Jesus Cristo evitando essa divisão terrível que muitas vezes acontece entre a fé e a vida o concílio Vaticano II que os bispos citaram neste documento de estudos a respeito dos leigos ele procurou conduzir a igreja a uma atualização a respeito da sua presença o povo de Deus na condição comum de todos os batizados é um sinal do reino de Deus para o mundo inteiro no meio desse mundo no meio de todas as coisas da sua família do seu trabalho da sua profissão você como cristão leigo é chamado a viver a sua fé de tal forma que você não é como se fosse um braço da igreja um braço do bispo da diocese da paróquia não, pelo fato de ser batizado você tem uma dignidade uma importância você é chamado a ser profeta sacerdote rei, pastor sacerdote no sentido batismal na sua casa o seu trabalho o seu relacionamento com as pessoas tudo isso é santificado porque você é batizado porque você é cristão o que abençoa esses ambientes em primeiro lugar é a sua presença pelo fato de você ser filho de Deus pelo fato de você ser batizado a igreja desde o concílio Vaticano II ela trabalhou muito nessa direção ela quer anunciar essa verdade do evangelho ela quer viver no meio desse mundo sem fugir das realidades que muitas vezes ameaçam e ao mesmo tempo ela quer que nós todos cristãos sejamos estes sinais de salvação no mundo inteiro fazer com que essas coisas a vida da igreja o mundo a vida pessoal todas essas coisas caminhem juntas e se aproximem esta é uma tarefa importantíssima da qual não podemos fugir nem você que é cristão leigo nem eu que sou bispo ou sacerdotes ou os diáconos existe então uma proposta muito bonita para a presença nossa onde quer que nós estejamos o concílio Vaticano II usou uma expressão e vem lá do evangelho da gente identificar os sinais dos tempos se eu presto atenção nos sinais dos tempos quer dizer os sinais que Deus me oferece através da sua palavra mas através dos acontecimentos eu serei uma pessoa sempre atualizada sempre em dia se eu viver hoje no século 15 que já passou no século não sei quantos no futuro eu estarei sempre atento e serei sempre capaz de dialogar com todas as pessoas de descobrir as sementes do verbo de Deus e vejam aquilo que o concílio ensinou de uma forma magistral na constituição sobre a igreja e o mundo as alegrias e as esperanças as tristezas e as angústias dos homens de hoje sobretudo dos mais pobres e de todos aqueles que sofrem são também as alegrias e as esperanças as tristezas as tristezas e os gostos da igreja de Jesus Cristo os discípulos de Cristo se identificam com tudo aquilo que é humano se nós pensarmos na expressão usada por Papa Francisco o discípulo de Jesus você que é batizado precisa estar continuamente em saída saída de si mesmo em busca dos outros em busca das pessoas a serem servidas as pessoas a serem amadas a serem valorizadas quem vive profundamente o encontro com Cristo transborda nesse desejo de servir na chamada cultura do encontro e da solidariedade que é um remédio contra o individualismo hoje reinante e é um caminho para a renovação missionária da igreja toda dos que são sacerdotes bispos ou diáconos e de todo o povo de Deus caríssimo irmão caríssima irmã fique hoje este gosto para viver bem a sua vida cristã no meio do mundo nós continuaremos a conversar pouco a pouco sobre este assunto porque eu quero encontrar um laicato forte presente consciente vivendo o seu próprio batismo a fim de que nós os servidores de nosso senhor todos os batizados e também aqueles que são ordenados possamos viver com muita fidelidade com muita clareza a nossa missão a nossa vocação de cristãos permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta conversa com meu povo querido irmão querida irmã que bom nós estarmos juntos e conversarmos a respeito da vida da igreja eu me dedico hoje nessa parte do programa a várias perguntas que as pessoas nos enviaram tem aqui uma carta de dona Sebastiana Albuquerque dos Anjos Rocha dona Sebastiana a senhora de Curuçá não imagina a alegria que a sua carta me trouxe ela escreve com muita delicadeza dizendo que ela tem contribuído com a Fundação Nazaré de Comunicação mas que no momento passa por dificuldades posso dizer-lhe que essa sua carta certamente valeu muito mais do que muita importância em dinheiro no dia em que a senhora puder oferecer alguma coisa será sempre bem-vindo mas o que a senhora oferece a sua oração a sua participação o seu amor pela Fundação Nazaré de Comunicação tem um valor indescritível eu quero reconhecer esse valor e mandar-lhe o meu abraço a minha saudação com muito carinho dona Sebastiana Maria de Lourdes Fonseca do Mosqueiro do Alberto quero saber quero saber qual a diferença entre reencarnação e ressurreição alguns dizem que Jesus reencarnou isso é verdade quando me perguntam sobre este assunto eu sempre me lembro do ensinamento da carta aos hebreus capítulo 9 versículo 27 está escrito que todo homem morre uma só vez logo em seguida vem o juízo então eu não vou nascer nessa terra e morrer nascer de novo e daí por diante isso é a pessoa acreditar na reencarnação e quem acredita na reencarnação acha que precisa reencarnar de novo para continuar a se purificar nós cristãos não acreditamos assim a nossa fé cristã diz que Jesus Cristo ressuscitou e um dia nós ressuscitaremos com ele ressurreição não é viver com esta mesma carne aqui na terra é uma vida nova tanto que Jesus ressuscitado o seu corpo glorioso quando ele se manifesta aos seus apóstolos ele passa através das portas fechadas ressurreição é uma vida nova a vida do Cristo ressuscitado que um dia nós todos teremos eu mesmo o verei e não o outro diz lá o livro de Jó já profeticamente em esperança porque esta é a certeza que nós temos eu creio diz a profissão de fé da igreja eu creio na ressurreição da carne Luciana Pereira do bairro Sacramenta quando uma pessoa morre sem se batizar ela é considerada pagã Luciana certamente a sua pergunta traz no seu bojo uma preocupação porque uma pessoa não batizada quer dizer pessoa pagã é claro uma criança ainda não batizada é uma criança pagã com certeza a sua preocupação é diferente essa pessoa pode se salvar nós sabemos que o único e suficiente salvador de toda a humanidade é nosso Senhor Jesus Cristo é nele que nós encontramos a salvação a vida e a liberdade a salvação nos vem em nosso Senhor Jesus Cristo o batismo é você ser mergulhado nessa vida nessa salvação de nosso Senhor Jesus Cristo uma pessoa que não foi batizada sem culpa própria essa pessoa pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo pelos caminhos que só Deus sabe pode alcançar a salvação uma pessoa que se recusasse tendo conhecimento então esta fecharia as portas da salvação não porque Deus não queira salvá-la mas porque essa pessoa não quis acolher o dom de Deus Sérgio Vasconcelos hoje não identificamos mais os sacerdotes porque os padres não usam mais as batinas Sérgio eu vou lhe dizer uma coisa a batina aquela batina preta como muitas vezes eu uso ou vários sacerdotes usam esta batina ela não é um traje que veio lá do tempo de nosso Senhor é um traje que veio do século 18, 19 então os trajes eles mudam muito de acordo com o tempo eu uso a camisa clerical esta camisa que eu tenho aqui agora em muitas circunstâncias eu uso também a batina no entanto eu penso que os sacerdotes eles se identificam muito mais pelo seu modo de agir do que necessariamente pela roupa eu vejo que os nossos sacerdotes em geral aqui na Arquidiocese de Belém tem um bom senso muitas vezes nós os vemos realmente muito bem trajados com a batina ou com o clérgima com a camisa clerical nos momentos necessários com muita dignidade com muita importância eu os vejo também em muitas ocasiões vestidos mais à vontade mas eu tenho a impressão de que os nossos sacerdotes não deixam de viver e de dar testemunho como sacerdotes efetivamente fiéis ao seu ministério eu recebi aqui estas uma pergunta ou várias perguntas o senhor Raimundo Arruda filho ele perguntou a respeito da Eucaristia são duas páginas mais longas as perguntas e eu procuro resumir veja só seu Raimundo seu pergunta a respeito da Eucaristia é bom a gente entender quando o senhor pergunta por exemplo quando a gente comunga depois que você recebe o corpo e o sangue do senhor o que vai acontecer com essa presença do senhor é um alimento que você recebe mas é bom a gente entender que não é um alimento no sentido físico químico a presença de Jesus ela é real mas é uma presença mística quando o senhor pergunta que Jesus sendo judeu recomendaria beber sangue e comer carne humana não foi isso que escandalizou as pessoas é claro porque não é pegar um pedaço do braço e comer esse pedaço do braço é essa íntima e profunda união que é comer o corpo ressuscitado a palavrinha corpo e sangue do Cristo ressuscitado é verdadeira e intimamente presença de nosso senhor Jesus Cristo quem come e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele depois o senhor faz a pergunta a respeito da periodicidade da celebração eucarística São Paulo diz assim todas as vezes que comemos deste pão bebemos deste cálice anunciamos a morte do senhor proclamamos a sua ressurreição enquanto esperamos a sua vinda se a missa celebrada uma vez se era celebrada uma segunda vez por circunstâncias por necessidade do povo de Deus hoje no mundo inteiro pensemos no dia de hoje do nascer ao pôr do sol se oferece esse único sacrifício de Cristo o senhor se torna presente na sua morte na sua ressurreição em todos os lugares onde a santa missa é celebrada milhões ou bilhões de vezes é o mesmo senhor é o mesmo sacrifício de nosso senhor Jesus Cristo por isso não está escrito que tem que ser uma vez duas vezes dez vezes quantas vezes for necessário quantas vezes a igreja se reunir para celebrar o mistério do senhor é o mesmo Jesus que está ali presente que nos alimenta uma pergunta que chegou de Ana Santos recebeu o sacramento da confirmação quando ainda era criança minha mãe falou que logo após o batismo em 1957 era assim pelo menos na minha terra outro dia na missa o celebrante convocava os adultos para uma preparação para este sacramento eu lhe pergunto posso fazer essa catequese e receber agora consciente das minhas ações isso é possível falei com algumas pessoas que disseram que não que eu não posso receber o mesmo sacramento duas vezes esclareça-me e ficarei muito grata muito obrigado dona Ana Santos pela sua pergunta pergunta muito importante existem sacramentos eles são o batismo a crisma e o sacramento da ordem que eles imprimem caráter você recebe uma vez e essa marca é definitiva se você foi crismada quando tinha dois anos dez anos vinte anos cinquenta anos o sacramento valeu a marca sacramental ficou em sua vida então você não pode receber de novo aquele sacramento agora quando a senhora diz assim eu posso participar para renovar aquele sacramento recebido é claro a senhora pode ir a essa catequese e com muita alegria com muita disposição não há qualquer problema mas o sacramento já foi recebido porque nosso senhor já lhe deu essa graça que está guardada aí dentro do seu coração basta que a senhora cada vez mais coloque em prática aquilo que a senhora recebeu e é o que eu desejo com muita alegria com muita disposição do coração aproveito a oportunidade para mandar o meu abraço para o nosso seminário maior São Pio X ontem eu celebrei a Santa Missa os outros bispos nós éramos os quatro bispos presentes a equipe do seminário os seminaristas das várias casas nós agradecemos a Deus pela vida do seminário nosso seminário que procura formar e formar bem os sacerdotes nós temos o seminário São Pio X temos o seminário maior com o senhor de Mundo Igreja temos o seminário propedeutico temos o seminário menor temos agora o seminário missionário portanto são cinco casas de formação sacerdotal eu quero agradecer a Deus por isso e pedir a nosso senhor que abençoe a nossa equipe de formadores do seminário também os nossos seminaristas e que vocês se lembrem de rezar pelas vocações em nossa arquidiocese abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém